Cara, eu sei que tá atrás dele, não? Eu não sei o que é, hein, eu não sei o que é. Nossa, Rard, meu Deus. Mano, será que a gente é sincronizado, eu e o Eigão, ou não? A gente fez a mesma nobre, Eigão. Exatamente igual, eu juro pra você.